Vamos falar do Ferrugem, ó, o Ferrugem resolveu falar sobre o barraco familiar da mulher dele com a família dele e dela e um rolo todo Eu quero saber o seguinte, o que é que ele disse, o que é que ele disse, você já vai saber, a fofoquela já vai contar, a Fabiola já vai contar Gente, vamos falar do Ferrugem então, ó, ele resolveu falar sobre o barraco familiar da mulher dele com a família dele, entendeu? Mulher dele com a família dele, o que que ele falou, hein? Ó, o Ferrugem confirmou que existe uma briga entre a família dele e a mulher, a Thaís Vasconcelos, disse que a Thaís não se dá mesmo com a família do marido E olha, ele falou várias coisas, tá? Inclusive, eu tô falando aqui com o irmão dele e vai ter novidades amanhã, tá? É que não dá tempo de eu ler tudo o que ele falou aqui agora, inclusive ele disse que não concorda com o que o Ferrugem falou O Ferrugem falou que eles não se dão bem, a mulher não se dá bem com a família desde o começo, mas que ele sempre ajudou a família Que ele ajuda aí, tem irmão que trabalha com ele, o outro irmão não trabalha, mas tá recebendo dinheiro ainda Que ele ajuda os pais lá, aquela coisa toda, né? É porque tinha essa especulação que ele tinha abandonado a família, né? Financeiramente, né? Ele tinha abandonado a família financeiramente por causa da mulher Exatamente Agora ele mandou uma nota oficial aí pra imprensa dizendo que não, que não abandonou ninguém Que continua bancando o que ele pode na família E aí